Alô, alô, meus amiguinhos, sérios, estamos abrindo mais uma edição dos Donos da Bola na TV Paraná, canal 10 e para o mundo pelo YouTube. Sejam bem-vindos, você está se preparando para o final do ano, né? Não vou falar nada porque fui orientado pelo diretor Paulo Pires que temos que falar menos porque o programa tem muita informação, muita, olha... Então vamos lá, de cara a enquete pôquer, pôquer transformando vidas com o esporte. Qual é a enquete? Aí, torcedor guirimista, você concorda com a chance de que será dada a Kaique em 2024? É. Sim, já mostrou que tem capacidade, sim, vale testar no gauchão, não, não é goleiro para libertadores. Não, mas é uma boa reserva. Participe aí, ó. Estamos falando do gol do Grêmio, eu tenho uma tese depois e uma pequena sugestão ao aniversariante do dia, que é o vice de futebol do Grêmio, Antônio Bru. Parabéns. Ai, 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 esse assunto que nós vamos abrir o programa me apetece. E, aliás, vou dar um spoiler sobre o que eu penso, porque eu ouço a concorrência e isso faz parte do nosso trabalho, ouvir os nossos colegas e tal. E eu fiquei muito satisfeito em ouvir que alguns já estão indo ao encontro do que eu penso a respeito desse assunto que será abordado por Bruno Soares. Alô, alô, Bruno Soares! Chega mais! Fala, Ribeirinho, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Everton Ribeiro é o assunto que a gente vai trabalhar agora, porque esse jogador, já sabemos, está em fim de contrato com o Flamengo, numa negociação que já está acontecendo há algum tempo e sem uma forma mais efetiva, porque o Everton Ribeiro pede dois anos de contrato e o Flamengo quer assinar apenas mais uma temporada com ele. E, dentro dessa brecha, entra o Inter e entra o Cruzeiro também. O Inter abriu conversas com o representante do Everton Ribeiro, manifestando interesse e sinalizando que, se tiver espaço, pode formalizar uma proposta pelo jogador. Portanto, interesse do Inter em ter o Everton Ribeiro no Beira-Rio na próxima temporada. Muito bem, eu vou, evidentemente, aqui... Aliás, Chiclete, desculpa aí, tá? Porque eu ando muito aqui, né? Me movimento demais, vou cortar... A semana que vem seria um Boa Tarde RS, né? E aí eu falo, movimento, eu acho que as bandas estão... Às vezes eu atrapalho o Chiclete lá, porque eu saio do quadro, né? E aí tem reunião, 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 reunião para Ribeiro pisar aos pés onde está! A nossa câmera é estática, estática, né? Acontece muito, né, às vezes? Acontece muito. Bom, vamos lá. Lucas Kolar, e aí? Sedento por Everton Ribeiro? Cara, eu acho que o Everton Ribeiro tem algumas particularidades, né? Faltam cinco dias para acabar o contrato dele com o Flamengo. Esse contrato que já disse que iam ser renovados, porque o Tite gosta dele, levou ele para a Copa do Mundo, da Rússia, se eu não estou enganado, né? Sim. Em 2018. Mas assim, né? O cara tem história no Flamengo, é multicampeão, foi capitão de várias conquistas do Flamengo. Eu acho que, sinceramente, se fosse para renovar esse contrato, tu não deixaria o contrato vencer ou estar por vencer em cinco dias para renovar. Então, eu tenho um pouco de receio que esta fala do empresário seja um pouco daquela cavada, sabe? De, ah, o Inter quer, o Grêmio quer, então, ah, vai renovar com o Flamengo. Tu está analisando o negócio e eu quero saber a tua opinião sobre o reforço. Vou chegar lá. Eu acho que assim, Ribeiro, o Inter, se tem mesmo como obsessão o Campeonato Brasileiro do ano que vem, ele não pode pensar um time com 11. Ele não pode ser assim, ah, o Everton Ribeiro vem para ser titular do Inter? Talvez não, né? O Maurício terminou um ano em alta, o Alan Patrick terminou um ano em alta, né? Então, hoje, acho que no contexto do time do Eduardo Cudê da Forma, como o Inter joga, o Everton Ribeiro esperaria num primeiro momento. Mas a gente sabe que ele vai ser um jogador importante para o decorrer da temporada, sendo ali um reserva do Alan Patrick ou até mesmo jogando na vaga do Maurício. É um jogador já de 34 anos. O Inter tem, né, um time mais envelhecido neste momento. Tem o Bruno Henrique, tem o Valência, tem o Mercado, tem o René. Então, assim, não me empolga como já me empolgaria em outro momento, mas eu acho que ele está bem longe de ser um jogador descartável, dependendo de como for a negociação, porque não tem como descontextualizar salário, tempo de contrato. Pode ser uma peça muito importante para o Inter. Mas hoje, se vier e desembarcar no Salgado Filho, ele desembarca como reserva. Olha, eu estou tendo tremeliques com a tua opinião aqui, mas eu vou me poupar, né? Lucas Dias, Everton é uma boa? Sabe a minha opinião já e eu externo aqui, é o melhor jogador do futebol brasileiro na última década, Ribeiro. É o melhor jogador do futebol brasileiro na última década. Ele foi bicampeão brasileiro, sendo junto com o Ricardo Goulart em 13 e 14, melhor jogador do time do Marcelo Oliveira no Cruzeiro. No Flamengo, ele foi destaque titular no time campeão do Jorge Jesus, que deu show no futebol brasileiro, ganhou a Copa do Brasil também sendo importante, ganhou outra Libertadores, ele é bicampeão da Libertadores com a camiseta do Flamengo e é o melhor jogador da última década no futebol brasileiro. Sendo reserva no Flamengo, com 34 anos, com entrave, embrólio, que seja, pode chamar como quiser, a renovação dele no Flamengo, que a tendência é que não aconteça. Inclusive o empresário dele está falando que o deadline é sexta-feira. Sexta-feira ou o Flamengo renova ou ele vai procurar outro clube, seja Cruzeiro ou Inter, como o Bruno destacou, que tem interesse no Everton Ribeiro. Então assim, sendo para grupo, sendo para titular, é um baita jogador e é um baita crescimento. Só que assim, tem um grande ponto, o time que contratar o Everton Ribeiro, digamos que dê tudo certo, o Inter contrate o Everton Ribeiro. Talvez dê certo, não é a tua concepção dele chegar, né? Talvez fosse ele não vir, mas a gente vai chegar lá. O torcedor tem que saber que não é o Everton Ribeiro de 2019, de 2013, de 2014. Mas que ainda assim, com 34 anos, foi importante. Mas dá para fazer um comparativo com o próprio D'Alessandro, por exemplo. O D'Alessandro, quando voltou para o Inter em 2017, foi importante, mas a nível de Série B, onde o Inter voltou para a Série A. Em 2018, ele vira reserva do Inter. Em 2019, a mesma coisa. Em 2020, ele mal joga com o Cudê. Tanto é que vai embora, dando aquela coletiva, ele não é para o Salto de Vigo. Então, olha, o tempo chega para todo mundo. O Everton tem 34 anos, vai fazer 35 em abril. Eu ainda acho que tem linha para queimar, mas ele não é mais esse jogador extraordinário, fantástico, que pode fazer a diferença. Hoje, ele teria que brigar por espaço. Ele não chega como titular absoluto do Inter. Jogo, Rossi. Hoje é aniversário do Antônio Brum e, como o Ribeiro disse, eu quero parabenizá-lo também aqui pela data festiva e dizer a ele, Antônio Brum, se fosse possível me dar um presente. Porque eu não vou lhe dar um presente, não temos uma relação íntima para tal. Não, nós não temos uma relação. Até por isso, porque para as pés tu tem, cara. As posses tu tem. Vivemos uma boa fase, é verdade. Até porque eu aprendi com o meu pai que a gente tem que falar o que de fato é, né? Então, vivemos uma boa fase. Isso aí, está vivendo bom. E não dá para chorar o leite derramado. É porque Deus castiga. Exatamente. Então, vamos embora. Então, Brum, se possível, me dê um presente. Everton Ribeiro. Eu sei que o Grêmio não está no negócio. O Grêmio não fez uma proposta pelo Everton Ribeiro. Fez uma sondagem que já faz dois meses que aconteceu. Mas, é um jogador que o Lucas disse aí, né? O deadline é dos próximos dias. Sexta. Sexta-feira. Então, entra nesse negócio, Brum. Entra. O Grêmio precisa de um jogador desta qualidade. Mais do que o Inter. O futebol brasileiro tem certamente aí 20 jogadores incontestáveis, eu acho. Eu estava fazendo a conta antes aqui. 20? É. Aqueles assim que jogariam em qualquer time do futebol brasileiro. Tá. Eu acho que tem uns 20. Eu estava fazendo a conta rápida aqui na minha cabeça. Isso é um bom debate, hein? Vamos guardar isso. Eu acho que tem uns 20 jogadores que são incontestáveis, assim. Que jogariam em qualquer time. 24? O Everton Ribeiro é um desses caras. O Everton Ribeiro seria titular do Grêmio na Libertadores da América. Concordo. Receberia a 10 que está maltratada no Grêmio, né? Nunca foi uma grande camisa da história do Grêmio, é verdade. A maior camisa da história do Grêmio e talvez a maior camisa da história do futebol seja a sede vestida por Renato. Mas a 10 está maltratada, precisamos de um jogador desse quilate, a Libertadores está aí. Eu sei que o Grêmio não pode fazer grandes investimentos para contratar jogadores, ou seja, comprar atletas de outros clubes. Mas há um espaço na Folha. Quanto quer ganhar o Everton Ribeiro? Um milhão por mês? 900 mil? Um milhão e meio? Né? Então... É muito, né? É que o Everton Ribeiro não vai ganhar o que ele ganha no Flamengo em nenhum outro clube. Isso ele já sabe, né? Talvez seja por isso, inclusive, que ele queira ficar no Flamengo. Porque ele sabe que é lá que ele vai ganhar um salário muito elevado. No último ano de salário acima de um milhão, o Grêmio não tem nada a ver com o Jeromel. É mais de um milhão. É o que eu queria, Ribeiro, se pudesse, dentro do programa, enquanto eu estiver participando, que o senhor respeite os ídolos da história do Grêmio. O Jeromel é um deles. Vamos falar sobre o Everton Ribeiro. Mas... Tô conclua, por favor. Não tem um programa de uma hora? Não dá pra falar? Não é que o Paulo Pires está me pedindo por se concluir. Não tá? Eu tô no ponto também. É, eu preciso me emitir a minha opinião. Tá bem. Então, Antônio Grum, traga a Everton Ribeiro. O Grêmio precisa de Everton Ribeiro. Tá bem. O senhor tá nervoso. Não tô nem um pouco nervoso. O senhor tá me deixando nervoso. Aliás, eu quero um... O senhor se acalme. O senhor se acalme. Mas a Chica era minha, né? A Chica era minha. O senhor, tá? Se eu me respeito. Quem toca nome é Chica. Eu hoje sou o apresentador do programa. Quase um milhão só na carteira o Everton Ribeiro. Não tínhamos outro, né? Mas eu sou o apresentador do programa, tá? Olha só. Gente, infelizmente, eu tenho que fazer a minha opinião com nota explicativa. Porque não precisaria, não deveria ser. Mas eu tenho que fazer, porque no final das contas, aqui na nossa aldeia, sempre se tende a grenalizar, rivalizar e coisa e tal. Pois então eu gostaria que vocês, no mínimo, me dessem a honra de vocês pensarem naquilo que eu vou dizer. Lucas Colar, vamos ser objetivos, tá? Como é que joga Eduardo Codê? Como assim? Qual o sentido? Qual é o estilo de... Qual é a característica do time do Eduardo Codê? Intensidade. Pressão e intensidade. Muito bem. O Inter já tem um jogador que... Ele não é exigido tudo isso por uma questão de biotipo. Não é nem questão de idade, tá? É uma questão de biotipo. De característica. Que é o Alan Patrick e que é o craque do time. Perfeito. Muito bem. Se o Inter contratar o Everton Ribeiro, sabe quem é que sai do time? Ninguém. Maurício. Não vai sair. Que tem... Que tem 21 anos de idade. O Inter quer fazer um grande investimento, então compra mais 20, 30% do Maurício e fica com o jogador. Isso sim é um investimento. O Maurício terminou o ano como um dos melhores jogadores do time e vai sair do time para o Everton Ribeiro, que é um baita jogador. Tem um talento enorme, todo o histórico dito por ti, Lucas Dias. Só que quem acompanha futebol, quem olha futebol, está vendo que o Everton Ribeiro está definhando competitivamente. Não quer dizer que ele ficou ruim, não. Ele é um baita jogador. Só que é um jogador que não ocupa mais os espaços de campo como ocupava. Que ele não joga mais sem a bola como jogava. Por quê? Porque o seu biotipo não é a idade, gente. Porque tem jogador que, com muita idade, tem um... Sabe? Consegue desempenhar mais tempo. É questão de biotipo, de característica. E é por isso que ele virou reserva no Flamengo. E é por isso que o Flamengo não quer renovar por dois anos. Por quê? Porque sabe que esse jogador vai custar uma fortuna para ficar sentado no banco de reserva. Ainda mais depois da contratação do Dela Cruz. O Internacional, ao contratar esse jogador, vai arrumar um problema. Porque assim, você deve estar pensando em torcedor do Inter. Não! A contrata! É um baita jogador! Que nem o Lucas Colar. Põe no time! Ah, quem vai sair... Ah, não precisa ninguém marcar ninguém. O Jhonny saiu, põe ele lá no time. Mas qual é o ano que ele vai ser reserva? Aí fica o... Ele vai custar dois milhões por mês! Não! Por que que tu acha? Tu acha que o Inter vai pagar dois milhões por mês que o cara se reserva? Sabe que tem uma das coisas mais ligadas. Mas ele não custa dois milhões por mês, primeiro. Quanto é que ele custa uma dessas coisas? Ele ganha na carteira quase um milhão. Na carteira quase um milhão. E aí, claro, tu vai considerar em caro, imposto, dá mais... Mas acho que o Inter vai pagar dois milhões por mês. Vem que o Inter vai pagar dois milhões por mês. Tem uma coisa... Ribeiro, ele sabe que se ele sair do Flamengo, ele não vai pra outro clube ganhando o que ele ganha no Flamengo. Nada mais bonito do que... É uma ironia, tá? Por favor. Porque o pessoal da Rádio Bandeirantes não tá vendo a minha cara. Mas nada mais bonito do que a demagogia e a hipocrisia. Tem um comentarista de futebol que eu conheço, que senta aqui na cadeira do Donos da Bola, às vezes, e coloca... Aqui, geralmente? É um pouquinho mais à esquerda. Um pouquinho mais? Um pouquinho mais à esquerda. E ele sempre fala assim... Não! Os títulos possíveis da dupla Grenal, o bem do futebol gaúcho, a dupla Grenal se contenta com pouco. Nós somos muito pequenos. Sei lá o quê do Mampituba, bababá, não sei o quê. A dupla Grenal nunca vai ganhar nada, porque não forma elencos. Olha o Flamengo, olha o Palmeiras. Aí a dupla Grenal tá tentando contratar um jogador... O Mampituba tu já falou. Que tem alto nível, que seria titular tanto em Inter quanto o Grêmio, ou poderia ser uma opção maravilhosa no banco de reservas para os dois clubes. não, aí não dá, não vale, porque não sei o quê. A demagogia faz parte também. Mas pior do que ela, só a hipocrisia, porque isso é hipocrisia. Tá, então eu vou tentar, já que os valores cognitivos aqui estão baixos, eu vou tentar ser mais judático. Vocês estão passando por um momento de dificuldade, vocês dois. Eu não vou poder desenhar, porque eu não me prepararei para isso. Eu confiei na inteligência dos meus colegas, mas então não vou desenhar. Se quiser eu trago uma louça para ti amanhã. Olha só, gente. Faça um exercício aí, torcedor do Inter. E agora eu vou dizer aquilo que talvez você fique mais bravo ainda, tá? Pega o estilo do jogo do Eduardo Codê, intensidade, transição rápida, competitividade. Põe o Everton Ribeiro. Gente, não tem como dar certo. Ah, o Alain Patrick está fora. É o Everton Ribeiro. Mas a gente falou isso do Alain Patrick, a gente falou isso do Orangues. Só que o Duval pode contratar um jogador, que certamente só virá por no mínimo dois anos de contrato, custando uma fortuna para sentar no banco de reservas. Aí, aí eu quero vir administrar, tá? Mas agora você, colorado, vai ficar mais bravo ainda, tá? Porque eu não sou hipócrita. Pelo contrário, eu posso ser feio, eu posso ser chato, entendeu? Eu posso errar, como todo mundo erra. Eu posso falar bobagem, porque eu falo um monte de bobagem. Mas hipócrita eu não sou. Sabe onde esse jogador poderia entrar como uma luva? Onde? E aí, eu quero que você pense em estilo de jogo, em característica de grupo, em característica de treinador, futebol, analisado de forma racional. Se o Grêmio contrata esse jogador, ele joga. Mas não é porque o Everton Ribeiro joga muita bola. Ele vai ser o mesmo cansadinho de sempre. Falta de competitividade. Só que o Renato gosta de jogar com a bola. Tu pega o meio-campo que tem Vila Sante, Pepe, tá? Cristaldo, tu põe o Everton Ribeiro para ocupar um meio espaço pela direita, tendo um agudo como o Soteldo pela esquerda, ou troca de lado e tal. Tu tem como jogar porque o Grêmio gosta de jogar com a bola. Ou seja, a bola corre mais que o time. Será que dá para entender? E é isso que eu quero explicar para vocês. Agora, a opinião. Sabe quem deve estar muito feliz com o Ribeiro Neto nesse momento? Passarinho. Muitos cortes, é verdade. Cara, cansadinho. Não, eu concordo com o Ribeiro em dado momento que ele seria uma peça mais útil para o Grêmio do que para o Inter. Hoje, com certeza. Muito obrigado. É que aí trouxe valores cognitivos altos para fazer isso. Qual foi a principal reclamação do Inter durante todo o ano? Falta de elenco. Falta de elenco. Alan Patrick sai o time desmorona, não tem outro jogador. Se a gente pegar uma base de jogo, vamos pegar Inter e Avenida Estrela do Campeonato Gaúcho. Monta o time do Inter. Monta o time do Inter. Então, eu vou chegar lá. Quantos jogadores jogam? É absurdo hoje, né? Quantos jogadores jogam por clube em uma partida? Hoje, 16. 16 jogadores jogam em uma partida. Então, ele seria um jogador que entraria entre os 16. Se não desse para o segundo, provavelmente. No outro, reserva. Assim como foi com vários outros jogadores. O Maurício, que terminou o ano em alta, com percentual, e compra isso, e compra aquilo. O mano, deixou ele sentado no banco. Todo primeiro semestre. Aí, o Everton Ribeiro não pode vir jogar no Inter, porque seria reserva. Ele seria um jogador dentro do plantel do clube. E ele foi reserva no Flamengo. Futebol não se faz com 11, Ribeiro. Faz anos. Mas, vocês estão viajando na maionese. Tudo isso seria... Não, eu gostei do argumento. Está viajando na maionese. Não tem argumento. É viajou na maionese. Eu estou argumentando. É você que não está entendendo. Eu não tenho culpa. Não, você está desmerecendo dizendo que eu estou viajando na maionese. Não, sabe por quê? Porque vocês estão esquecendo algo básico, que é gestão de vestiário, que é gestão de time. Mas, daí, você já está tratando ele como um problema. Não, não é um problema. Ele, vou dizer o seguinte, ele pode se tornar um entrave. Sabe por quê? Porque esse tipo de jogador só vai sair do Flamengo para mudar o seu status. Tu acha que o Everton Ribeiro... Ah, tá, então o Flamengo não quer renovar dois anos comigo. Eu vou sair. O Everton Ribeiro, para onde ele sair, ele quer ir como figura principal de um time. Mas não existe... Não existe um contrato com titularidade. Deixa eu te fazer uma pergunta, Ribeiro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vai no staff do Everton Ribeiro. Ó, Everton, eu tenho uma bela proposta para te dizer. Para só fazer, tá? Ah, qual é, qual é, qual é? Olha, aí é aquela história do Tite que você... Aceita, qual? Lembra? Olha, nós temos uma proposta para ti, Everton Ribeiro, que é muito boa. Tu vai ganhar o X, entendeu? Vai ter um contrato de dois anos como tu quer, mas tu vai começar esperando, tá, meu bruxo? Ô, Ribeiro, deixa eu te fazer uma pergunta. Ah, tu tá brincando comigo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tô de sacadela, tu não tô me na realidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para ti, qual é o melhor extrema do futebol brasileiro? Para ti. É a tua opinião. Eu não vou nem interferir nela. Tu pode falar o que tu quiser, o jogador que tu quiser. Extrema hoje? Isso, ponta, meia... Arias, Arias também. Arias, beleza, tá. Qual é a maior promessa da base do Grêmio para o próximo ano? Natan Fernandes. Beleza. Aí o staff do Arias liga para o Antônio Brun e diz assim, olha só, Brun, o Arias tá descontente no Fluminense, tá? A gente tem uma possibilidade de transferência. Se você tem interesse, não, o Brun vai dizer, não quero o Arias, eu tenho o Natan Fernandes. Imagina, eu vou travar o Natan Fernandes aqui. Mas a comparação que tu tá fazendo, tu me desculpa. Tu vai me desculpar muito, porque eu te adoro. Tu não quer que trave nada. Ela é surpreendente pela falta de link com o que nós estamos falando. Tu tá dizendo um jogador de qualidade seria titular. Não é, eu tô te falando que... É que pra nós o Everton Ribeiro seria titular, Ribeiro. Não tem mais condições físicas. Pra ti. Não é pro futebol brasileiro. Tu acha que não tem condições físicas pra fazer essa competidividade toda? É que muitos falaram isso do Alan Patrick e do Arangues. Eles tiveram muito. Tu acha que ele tem ou não tem? Eu acho que tem. Eu acho que ele tem. Eu tô discordando disso. É só tu que acha que ele não tem. Porque o Flamengo acha que isso... O Flamengo acha isso não. Mas o Flamengo não é dono da verdade. Ele não veio por dois anos, é diferente. Se fosse por um ano, o Flamengo não vai ter. O Flamengo não é dono da verdade, queria te dizer isso. Fica você pensando e analisando. Mas não me xinguem. Bruno Soares não vai deixar. Caique é titular. Depois eu tenho uma pergunta seríssima pra Diogo Rossi. Caique será titular do Campeonato Gaúcho pelo tricolor, Bruno Soares? É, ele deve ser titular, sim. E é até interessante, Ribeiro, porque mudou drasticamente o status desse jogador dentro do clube. Ele foi reserva a maior parte do tempo em que esteve por aqui. Até porque o Gabriel Grando vinha, no entendimento do Renato, dando conta do recado. Mas houve essa troca nas últimas rodadas e o Caique agradou muito. Não somente a comissão técnica, mas também a torcida. Ele está tendo também o seu contrato renovado por mais duas temporadas. E ganhará a oportunidade de iniciar o ano como titular. Até porque o Grêmio está no mercado em busca de um goleiro experiente. Experiente não necessariamente acima dos 30 anos, mas que tem uma rodagem maior, que passe uma segurança também. Mas está encontrando dificuldades, por enquanto não achou nenhum nome. Então, chance pro Caique no gol do chão. Eu quero que, Rogério, por favor, esse cidadão aqui, que é um mal-humorado, não sei porquê, mas tomara que no ano novo ele volte melhor, tá? Está aqui junto comigo aqui. Tchê, tu está sabendo o que está acontecendo com o Marcelo Groen lá no time do Gadiardo? De quem? Estou sabendo. O que é que tem? Tu sabe que ele virou terceiro reserva, né? Sim. Não sei porquê que o Gadiardo não gosta dele. Não sei o que aconteceu. Tomou cinco ontem. Seio, seio. Sim, sim. O Marcelo Groen, obviamente. Tá? E que o contrato dele está afindando, né? Afindando, exatamente. Então, por que que tu não aproveita esse contato direto que tu tem com o aniversariante? Não tem esse contato direto. E ao invés de pedir o Everton Ribeiro, como presidente, pede o Marcelo Groen, jogo Rossi, alô para o contrato Marcelo Groen. Tá bem? Olha a câmera lá e pede. Acabei de pedir, você não ouviu? Isso, tá bom. Eu quero saber a tua opinião. O Carique é um goleiro que merece oportunidade, né? Pelo menos no Campeonato Gaúcho eu acho que é justo essa pedida que está sendo feita. Essa oportunidade, perdão, que está sendo dada para ele. Dois anos de contrato é razoável, né? Um goleiro que pode despontar, inclusive, quem sabe no Campeonato Gaúcho. Eu voto na enquete ali, na opção testar no Campeonato Gaúcho, né? Eu acho que está correta essa oportunidade que o Grêmio vai dar para ele. Mas ainda sinto falta de um goleiro experiente para Libertadores da América. Óbvio que o Marcelo Groen seria indiscutível no gol do Grêmio. Ele está para fazer 37 anos agora, no início de 2024. Não, não, 37 ou 34? 37, tem 36. O Grêmio já tem tudo isso. Pensei que ele era mais novo também. Isso, é que o Marcelo Groen, tu lembra dele em 2006, né? É, em 2016. Não, em 2006 a estreia dele, né? Ah, em 2006 ele era reserva. O Marcelo Groen faz 37 no dia 13 de janeiro. Isso. Mas o Fábio está, mas ele está em forma. Eu acabei de falar, né? Ele está em forma. Eu não estou criticando, eu só comentei. Vocês viram que a idade não é importante? Quem? Não, tu não vai fazer isso aí, tá? Não vai fazer isso aí, porque aí não é nem a questão cognitiva. A idade não é importante. Aí não é cognitiva. Aí é a questão de caráter. O que é o Marcelo Groen? Eu quero, não é a pauta, mas... Mas é goleiro a pauta. Não, a pauta é o Kaique e a oportunidade dele no Campeonato Gaúcho. Mas o Grêmio negocia de fato com algum outro goleiro? Você falou no Cássio, falou em outro goleiro. O Grêmio tinha três fichas no mercado. Cássio, Santos e João Paulo. O João Paulo optou em ficar no Santos. O Cássio não tem aí uma resposta clara se quer ou não permanecer no Corinthians. Quem falou publicamente foi o seu empresário. E o Santos ficou muito caro para a realidade que o Grêmio pode aportar em 2024. Desses três, o único que valeria a pena para não dar uma oportunidade ao Kaique é o Cássio. É, eu só contrataria o Cássio. Não, o João Paulo é um goleiro superestimado, assim como o Santos. E o Santos é terceiro reserva no Flamengo. Mas e o grandão, o Gabriel Grando? Cara, ele tá na Europa nesse momento, né? Cara, eu acho que é uma injustiça absurda que se faz com o Gabriel Grando. Cara, é que assim, na verdade... É que não é de agora, né? A torcida tá tratando ele como se ele fosse um goleiro comum ou ruim. O que ele não é. Ele é melhor do que o Breno. E o Breno era bom goleiro. Ele é melhor do que o Breno. É bom goleiro. E com todo o respeito ao Kaique, que pô, baita história, linda, vitória, Ipiranga, clubes menores, até conseguir chegar num clube do tamanho do Grêmio. Tudo certo com o Kaique. Fez uma baita defesa daquele jogo contra o Vasco, da despedida do Soares na Arena. Mas também teve duas falhas clamorosas, que ele quase entregou dois gols pro Vasco no mesmo jogo. Mas quando ele falhar, a torcida vai cair em cima também. É, tem um detalhe importante sobre o... O Grêmio vai entrar no mesmo ciclo que o Inter entrou por goleiros. Não, mas é por isso que precisa de um goleiro experiente. Sobre o Grando e o Breno só que o Dia citou, o erro não é de agora, né? O erro é do ano da queda, né? Em que um foi pra seleção, e aí teve o Rodízio, daí voltou. O erro é do Grêmio, em relação a esses dois jogadores. Tinha que ter fixado um ali, que no momento era o Breno, né? Aí o Breno, o prêmio de ter ido pra seleção olímpica foi voltar à reserva do Gabriel Grando. E depois o prêmio do Gabriel Grando de ter ido pra seleção principal foi voltar à reserva do Breno. Então, né, uma soma de erros, né? Eu já disse, dois erros nunca vão fazer um acerto. O Grêmio tentou acertar e errou duplamente. Mas agora precisa de um goleiro, né? Até pra estancar esse problema, pra acabar com essa questão. Agora, assim como a camisa 9, que criou-se um imaginário, uma ilusão muito grande depois da contratação do Soares, a camisa 1 do Grêmio, ela é órfão desde a saída do Marcelo Grói. Desde o Marcelo Grói, que foi embora no início de 2019, ninguém assumiu a camisa do Grêmio. É que o Grêmio contratou muitos goleiros, bem mais ou menos. Bem mais ou menos, bem mais ou menos. Todos esses. Com todo o respeito à carreira desse atleta, mas o Grêmio não deu. É que o Grêmio é um ídolo, né? Pra mim, o Marcelo Grói é o maior goleiro da história do Grêmio. Nós chegamos à conclusão que o Grêmio é muito legal, que o Kaique merece uma chance. Mas o Grêmio precisa de um goleiro. Mas o Grêmio precisa de um goleiro. Isso, isso. Não muda nada. Não, mas o Grêmio precisa de um goleiro bom, né? Um goleiro bom e experiente. Não adianta ir ao mercado contratar qualquer goleiro só pra dizer que contratou um goleiro experiente. Eu vou dizer, não contratem o Andrada do Monte Rei. É jogador do Lanús, que o Grêmio enfrentou, jogou no Boca. Não é esse o goleiro. E é caro igual, né? É caro, não é esse o goleiro. Eu entendo aí que tem gente que tem lembrança dele que jogava bem com os pés e tal. Eu acho que jogar com os pés é fundamental hoje pra posição de goleiro. A prova que o maior goleiro do futebol na atualidade joga demais com os pés. Então, assim... Mas tem que ter cuidado, né? O Andrada não tem a carreira que a gente imaginou que ele teria. E acho que é um gasto desnecessário. Andrada, pra mim, é o goleiro do Vasco da Gamba. Tá bem. Que tomou o gol humilde do Pelé. Tá bem. Dito isso, Gamba ainda... Onde é que anda Felipe Gamba, hein? Ninguém sabe. Provavelmente, né? Ah, eu vi uns stories de Felipe Gamba. Ele tá muito bem, tá? É mesmo, né? Ele tá amando, né, cara? Tá bem. Ele tá leve, tranquilão. Pessoas que amam vivem leves, é isso? Vivem mais leves, mais tranquilas. Quando é que ele volta, Felipe Gamba? Dia 8 ou 9? 8, Paulinho, obrigado. 8? Nossa Senhora. Ah, só ano que vem? Ah, bom, tá. 8, tá. Isso não é semana agora, é na outra semana. Por que isso? Cara, daí eu não vou te responder o que eu gostaria, entendeu? Acho que são benesses demasiadas para Felipe Gamba. Acho que não fez por merecer. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que não, né? Vem cá, esse merece. Quantas cascatas você conhece no Rio Grande do Sul, meu caro Bruno Soares? Olha, acho que no mínimo umas 20, Ribeiro. É por isso que o seu apelido é cascatinha, né? É isso. Como é que tá o Armandinho, hein, teu bruxo? Cara, o Armandinho tá bem, curtindo as férias também, né? Quando é que é o show do Armandinho que você vai assistir do palco? Eu tô esperando a agenda, porque vai marcar um aqui próximo a Porto Alegre e aí vai acontecer novamente esse encontro, né? É, tenho certeza que o Armandinho vai fazer essa gentileza, porque tu é um dos fãs, números, os primeiros, não é o número um, talvez, mas é um dos grandes fãs do Armandinho, que é um excelente músico, né? E ele sabendo disso aí vai te tratar bem, tá bem, Bruno Soares? Combinado. Ele mandou mensagem, já conseguiu fazer um contato mais próximo. Saber disso é muito bom. Diga aí, quais são os negócios que você quer citar pra gente aí? Vamos lá, vamos lá, Ribeiro, porque o Celso Rigo, que é o investidor principal do Grêmio, deu entrevista na Rádio Gaúcha e falou sobre essas possibilidades. Primeiro que ele pediu tranquilidade pra torcida do Grêmio, garantindo que bons jogadores vão chegar pra mais de uma posição, mas não é mistério que o ataque é a prioridade e ele espontaneamente citou Rafael Santos Borré, sim, ele que está na mira do Internacional, foi citado pelo investidor do Grêmio, tá aí a aspa na tela, pra que o pessoal possa acompanhar. Eu gosto do Borré, pra dar um exemplo, eu gosto do Borré, para dar um exemplo, mas se formos olhar, ele está bem por lá, o salário é alto pra trazer um jogador de 28 anos. Fica difícil, mas é um exemplo. Mesmo que o Celso Rigo tenha dito que é difícil, que seria improvável, ele citou o nome do Borré, é um nome que agrada e ele também gosta bastante do Funes Mori, existe ainda a expectativa que o Grêmio possa viabilizar esse reforço, inclusive o Rigo falou que essa semana será decisiva pra isso, pra negociar com o Monte Rei, com o próprio Funes Mori, pra que o atacante possa chegar aqui à arena. Esse é o melhor, cara, é o melhor. Jogo Rossi aí. Quem manda na grana é o Celso Rigo, né? Não dá pra dizer que não. Até porque a grana é dele, obviamente, né? Mas assim, tá claro que o Grêmio tem um alvo, que é o Funes Mori, pelo menos pelo discurso do Celso Rigo. A gente trouxe a informação aí nos últimos dias na Rádio Bandeirantes, a equipe de reportagem da Band, confirmando que o Grêmio não estava fora desse negócio. É um blefe do presidente do Monte Rei, né? Até me disseram que ele tá tendo esse discurso, porque não quer criar um atrito entre o jogador e a torcida, porque é uma relação de ídolo, né? Então, cria aí um discurso externo pro torcedor entender aí que quem tá forçando mesmo é o Grêmio e não é o Funes Mori. Com meio valência com o Fenerbahçe. Isso, exatamente. Mas não quer dizer também que o Grêmio vai conseguir chegar nos números que o Monte requer, né? Óbvio que o Grêmio também pode assinar um pré-contrato com esse jogador a partir do dia 1º, ou seja, daqui a alguns dias. Então o Grêmio estuda essas duas hipóteses, né? Ou faz um pré-contrato e aguarda pelo Funes Mori pra metade do ano, ou força agora pra trazer o jogador. E o Celso Rigo cita o Borré nessa entrevista que ele concedeu à Rádio Gaúcha, ao Luciano Perico e o Jory Vasconcelos, porque ele lembra, né? Da tentativa de trazer o Borré que ele tava junto em 2021. Quando o Grêmio faz uma proposta, quando o André Cury vai na imprensa e diz que o negócio tá acertado, que... O Grêmio também vai na imprensa? Não, o Grêmio vai depois na imprensa com uma nota dizendo que tava fora. Não, não, mas o Grêmio fala na imprensa que tava tudo muito bem encaminhado pra ele ir. Ah, sim, 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 mas aí oficialmente mesmo o Grêmio dá uma nota dizendo que tava fora do negócio. Então, assim, eu me lembro dessas negociações da época, gerou uma expectativa muito alta, foi proporcional ao tamanho da frustração também da oportunidade, né? Da não vinda do Borré. Mas, assim, agora o Grêmio precisa procurar um jogador que é muito difícil. Olha, essa missão do Antônio Brum e do presidente Guerra, ela é ingrata, tá? Eu acho que o Grêmio tá procurando errado, na verdade. Se a ideia é procurar um jogador de renome internacional, o Grêmio não vai achar esse centroavante de renome internacional pra contratar. Nem um, não necessariamente é um centroavante, né? É, o Funes Mori, ele é um, pelo que a gente tá vendo, né, do que se fala, eu particularmente não acompanho ele no Monte Rei, mas é um jogador que sabe fazer gols, seria um jogador útil ao Grêmio. Claro que ele não é o Soares, e essa comparação vai ser inevitável. Só que se ficar buscando, né, nomes, ah, o Borré, o Cavani, não sei o quê, vai haver uma frustração nesse sentido. Então, acho que quanto menos se falar em nomes, né, especular, ah, esse nome é bom, poderia ser um novo investimento, um novo case do Grêmio, vai se alimentar algo e daqui a pouco uma frustração também. Então, acho que o Grêmio tem que procurar algo, assim, que o Renato considere que são peças que vão fazer um time competitivo pro ano que vem. É aquela coisa de não achar um substituto pro Soares, mas o substituto do Soares ser um time. Só pra eu terminar esse link pra gente puxar outro. Claro, entendi. Eu acho que o colar tá correto e friso mais. Soteudo e Funes Mori, juntos, entregam os 29 gols do Soares na temporada passada. Falta mais alguma coisa. É, só que aí são dois jogadores pra entregar o que um fez, né? Mas é que aí que tá. Mas vai ser isso. Isso é o que o Grêmio vai conseguir. Mas qual é a obsessão? Por que a obsessão do Grêmio no Funes Mori? Eu confesso que eu não entendo. É uma análise que o Grêmio fez de que ele é o jogador ideal, pelas características, por tudo, que encaixa no modelo. Fale mais sobre isso. O Bruno Soares parece que você tem um comparativo entre Borré e Alário para o mostrado. É mesmo, Bruno? Tem, tem. O Paulinho vai botar na tela aí pra gente, porque chama atenção o seguinte. Alguns dias a gente fez uma enquete na Rádio Bandeirantes, perguntando pro torcedor colorado se ele preferia o Borré ou o Alário. E deu disparado que o torcedor do Inter prefere o Borré. Mas nos números aí que o nosso Paulinho Pires separou, não existe tanta diferença. Tá aí, 32 jogos do Borré, 20 do Alário. Mas a maioria desses jogos do Alário foram vindo do banco de reservas. Tá ali, apenas dois como titular. E os gols estão muito próximos. Na verdade, um número baixo de ambos, mas a diferença é muito curta. O Borré, mesmo tendo jogado 32 jogos, 10 como titular, 22 vindo do banco, ele marcou dois gols. E o Alário ficou com 20 jogos, apenas dois como titular e um gol. Lembrando que esses números não são da atual temporada, são da temporada anterior. Isso porque o Alário ficou muito tempo machucado, recuperando uma lesão importante no joelho. Cara, tu sabe que... Cara, eu não sei nem se ele consegue perder gols. Sabe quando vocês falam em perdedores de gols do Churinho, só me lembro daquele fatídico jogo contra o Cuiabá, em 2021. Dentro do gol, ele perdeu o gol. É. É. O Churinho perdeu o gol. É. Bom, e aí, pelos... Vocês que gostam muito dos números... Eu adoro, a Flash Score é maravilhosa. Não contrata ninguém, né? Olha... Ah, mas tem um contexto, né? Mas é que o Inter ou o Grêmio ou qualquer time... Isso é um escândalo! Isso é um escândalo! Perfeito! Mas é que assim, né, Ribeiro? Se os números fossem bons, eles não viriam para o futebol sul-americano de volta. Eles ficariam lá na Europa, né? Eles viriam embaixo, assim como qualquer outro jogador que está na Europa. Ah, mas o Ener Valencia vem. É, fim de contrato, né? É uma possibilidade. Mas números espetaculares. Não mais, né? A possibilidade que tem é porque o jogador está em baixa. Porque tu acha que o Gustavo Scarpa está voltando para o Brasil? Não jogou nada lá, né? E fracassou na Europa. Mas, enfim, eu acho que há a tese, né, de que o Alário é melhor do que o Borré por conta, né, das convocações das seleções, que eles ficariam aptos, né, a jogar enquanto o Valencia estiver na seleção equatoriana durante a Copa América. Mas eu acho que é meio indiscutível que o Borré é mais jogador com o Alário. Mas a melhor contratação é indiscutível que seria o Lucas Alário. Não, por quê? Pela viabilidade do negócio. Para mim, esse é o ponto, tá? Eu acho o Borré mais jogador do que o Lucas Alário. Eles têm uma diferença, e é até bizarro, eu estava olhando a flash score hoje pela manhã. E é mais novo também. O Borré tem mais jogos na carreira que o Lucas Alário. O Lucas Alário é três anos mais velho que o Borré. E mesmo assim, ele tem menos jogos porque ele teve lesões durante a carreira, teve agora uma de joelho, não joga desde o mês de abril do Campeonato Alemão. Por exemplo, o Borré tem já, na temporada contando seleção colombiana e o Werder Bremen, ele já tem 16, 19 jogos. O Lucas Alário não jogou. Tem seis no geral porque ele tem dois na Colômbia. Quatro no Werder Bremen. Quatro e dois na seleção colombiana. Quantos jogos? Eu não sei se Paulinho vai ter ainda, mas é mais de dez jogos. Nós estamos com alguma dificuldade lá. Não, e até foi tema da entrevista que ele deu lá, que saiu e repercutiu no site. Ele fala, ah, quero fazer mais gols e tal. Mas eu acho que o Alário é uma melhor contratação porque, se a gente for pegar qualidade técnica, os dois têm de sobra. O Alário foi um dos principais jogadores e atacantes do Bayern Everkielsen nos últimos anos. Ele ficou três, quatro, até acho que pegou cinco temporadas lá na Alemanha antes de ir para o Frankfurt e ser reserva do próprio Borré, que é quando o Inter faz o primeiro contato em fevereiro, e do Colomoni, que hoje é atacante do PSG. Mas assim, a viabilidade do negócio não tem discussão. É muito mais simples hoje fechar com o Alário do que fechar com o Borré. Tá, mas então, vamos lá. O que que tá pegando? Grana. Não, pera um pouquinho. Muita não ofereceu cinco milhões de euros. Sim, mas são cinco pontas que tem que fechar. Tem que fechar com... É comissão de empresário? Tem que fechar com o Borré, o salário. Tem que fechar com o Werder Bremen, que é o detentor hoje do vínculo federativo do jogador. Até o retorno do ano. Que tem que... Bom, se for romper o contrato de préstimo, a gente tem que ser compensado de alguma forma, porque o Borré vem jogando no Werder. Com o Eintracht Frankfurt, que é o dono do passe, com o empresário e aqui os outros clubes que também estão tentando, né? Então, tem muita ponta pra fechar ainda. Eu acho que vai... Se a gente for a janeiro e tal... Me parece um negócio muito parecido com o que aconteceu com o Grêmio lá em 2021. Eu vou dar uma sugestão. Por favor. Comece a esquecer. Por quê? Detalhe. Porque a frustração é menor. Você não acredita que... Eu... Assim, ó. Vou dizer o seguinte. Não é nunca pela notícia. Mas o contexto indica sempre jogadores deste patamar com uma dificuldade muito grande. Entendeu? Então, assim, desde o princípio do fato, neste caso específico, eu pensei assim. Cara, o Inter pode oferecer até mais do que esses 5 milhões de euros. Como informação, no caso. Um presente que tem 9. Exatamente. Mas eu acho improvável, não impossível, porque impossível eu não acho nada no mundo. Eu acho improvável que um jogador que está na Europa queira jogar no futebol sul-americano em alguma circunstância. A não ser que exista algo muito atípico... Grana. Porque a gente não tem informação que o Borré tenha de problema para não permanecer na Europa. E não é secar... O Valência veio. Grana? Grana, Ribeiro. O que o... É o Valência nunca ganhou o que está ganhando, né? Exatamente. Isso é verdade. Exatamente. Mas lá o... Acho que o Borré está ganhando bem. Então, tu acha que ele viria jogar no Inter por quê? Por amor à camisa vermelha? Não sei, cara. Mas o problema nunca foi ter vazado, né? O Inter é o campeão do mundo. Parabéns. E é verdade. Mas isso não enche barriga. Os caras ganham dois quilos de farofa lá. Ribeiro, é proporcional ao que tu ganha, o que tu gasta, Ribeiro. Estou brincando. Ribeiro, é proporcional ao que tu ganha, o que tu gasta. Eu amo a Band, mas eu não chego nos meus criadores e digo lá. Eu trabalho da Band. Tu não foi convidado para o Cruzeiro do Neymar lá, cara? Não, nem tenho vontade. Eu queria muito. Nossa, como, cara? Eu não gosto de Cruzeiros. Você sabe qual o problema do Cruzeiro do Neymar? Eu queria muito. Eu queria muito. Vocês viram o set? O set list? O set list? Sim, vem, vem. Meu Deus. Tem muita coisa. O Neymar joga muita bola. Mas o gosto musical dele. Meu Deus do céu. Se eu entrasse, eu ficaria com dor de cabeça. Qual indicação tu daria para o Neymar levar para o Cruzeiro? Ah, não, não, não. Roger Waters. Nós vamos ao Brink. Eu sou o Mainz. Vai, vai. Eu sou o Armandinho, né? Tinha que ser o Armandinho. Muito bom. Vamos lá, gente. Vamos trazer os recados aqui da galera. JB disse que o Borré estava acertado com o Inter. Calma. Diz que faltavam algumas coisas e estão negociando. Chico Kim foi demitido. Reservas do rebaixamento do Santos viram craques no Grêmio. Que fase do treinador gaúcho? Isso me lembra o pacotão do Romildo com os rebaixados do Cruzeiro. Muita gente lembrando disso, né? O Grêmio trouxe Diogo Barbosa, Thiago Neves, Robinho, né? Uma turma de lá que acabou não dando certo aqui no Grêmio depois. Está muito lenta a movimentação do presidente Alessandro Barcelos no mercado. Também mandaram aqui. O Daniel Júnior. O Rafael Borré enfrentou o Flamengo na final da Libertadores de 2019 e abriu o placar naquela decisão. Tem muita gente aqui comparando e debatendo qual reforço seria melhor. Se realmente o Rafael Borré ou quem sabe o Lucas Alário. Vamos ver quem mais aqui. O Fernando Lodar. Soteudo, belo jogador para os 15 minutos finais. Será? Ferreira que tem se destacado mais entrando no segundo tempo. Será que o Soteudo também é por aí? Funes Mori não é o nome certo. Mandou aqui a luz dos dias. Será? Pois é, né? Um dos jogadores aí na pauta. Quem sabe o ficha 1 da direção para a próxima temporada. Di Maria seria uma boa. Ribeiro está estranho depois de ter cortado a barba. Vocês vão deixar o Ribeiro ainda mais intranquilo, né? O Ribeiro estava ali achando que estava ruim o cabelo. Cortou o cabelo, que a barba não estava boa, tirou. Vamos lá? Vamos voltar? Bora! Acessou? Ah, oi. Não, não. Eu só queria fazer um comentário, viu? Lucas, o gosto musical do Neymar é um lixo. Mas, pelas fotos aqui do Cruzeiro, eu acho que o resto está muito bem, viu? Ficou com vontade de ir. Olha, vou dizer que... O Diogo Ross pode vir aqui, querido. Olha aqui. O que que sou eu? Eu não posso ver. Eu quero ver. Vamos dar. Então acerta o celular aí para ver. Assim, eu digo que é a paisagem, né? A paisagem. Ah, é isso aqui? O itinerário. Ah, tá. Ah, evidente que sim, né? Evidente que sim. O Paulinho, coloca aí o resultado da enquete, por favor, Paulinho. Nós perguntamos para você, torcedor gremista. Você concorda com a chance de que será dada a Kaique em 2024? Sim, já mostrou ter capacidade 54%. Olha aí. Sim, vale testar o gauchão, 24%. Não, não, não. Não é goleiro para Libertadores, 11%. Não, mas é um bom reserva, 11%. E aí, Diogo Rossi? Tá bem, né? Acho que o torcedor tomou uma decisão, né? O Grêmio tem um goleiro. Não, o Grêmio tem um goleiro. Para ter testado. Não. 54% ali. Meio, 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 meio. 54, meio. Sim, mas a outra parcela de 24% acho que vale o teste no gauchão também. Isso aí também. Eu estou com um dos 24%. Tá bem, parabéns. Muito bem, você da Rádio Bandeirantes fica agora com o Apito Filalco, o comando dele, Luiz Henrique Banzica. Vai lá e vai ficar. E nós aqui entregamos, né, o bastão para ele, o meu ídolo, o mais querido, Alexandre Lota. Boa tarde, Ribeirinho. Boa tarde ao Lucas, Diogo, Lucas. Bom, são dois Lucas aí, né? São, são, são. São dois Lucas e os dois muito queridos. Sou fã de ambos. Vocês estão sentindo o calor, não, aqui dentro também? Olha só lá fora. Cara, mas aqui, você sabe que começou friozinho hoje, tá? Eu vim de camisa. Onde isso, gente? Começou friozinho. E fala onde está isso daí do frio? Mas só um pouquinho, eu acordo às 5 da manhã, Matinho. Ah, bom, você pega, você pega aquele frescor do começo da manhã. Isso aí, isso aí. Araje. Araje, né? Isso aí. E estava friozinho. Começou a esquentar ali por 10 horas da manhã, viu? Deixa eu fazer uma pergunta que não tem nada a ver com o tempo e temperatura. Pretende mesmo deixar a barba erótica voltar? Vou, vou, vou. A barba erótica vai voltar porque nós erramos. Nós erramos. Ao contrário do Bruno Soares, que ficou muito bonito, Alcinara. Eu, a minha idade, eu acho que eu tenho que ousar menos, né? Então, estava assim. Eu acho que você ficou bem, rejuvenesceu. Eu estou, inclusive, eu estou querendo fazer a mesma coisa que você, viu? Não, não faço, não faço. Eu acho que eu vou rapar, né? Não, não, não. Tu acha? Ficar com uma cara de bolacha. Então, faz o seguinte, pergunta para os teus telespectadores. Faz uma enquete. Uma boa sugestão. Você, que está aí do outro lado da tela, você acha que eu devo rapar a barba? Dar apenas uma aparada? Deixar aquela barba mais cerrada? Uma coisa José Maier, conforme o nosso Ribeiro Neto está hoje. Qual é a barba que o gordo deve utilizar a partir de amanhã? Porque terminando o programa, eu vou lá no meu amigo Ligeirinho, tá? Mas, ó, você está, você, com ou sem barba, eu continuo sendo o seu fã. E você continua tendo aquele charme único. É um charme ímpar. Ah, você é um bom amigo, né? E eu teria a grande responsabilidade de, no dia 8, nas suas merecedíssimas férias, estar te substituindo, que para mim é um orgulho muito grande. O comando do Boa Tarde Rio Grande entre 8 e 18 de janeiro é dele, Ribeiro Neto, tá? Certo! Mas, olha, a audiência só tende a crescer. Eu tenho certeza absoluta sobre isso, tá? Nós estamos com certeza de dificuldade. E o nosso, alguém já mandou aí vídeo sobre o paradeiro do Gamba, não? Eu vi nos stories, nos stories eu pude acompanhar. De onde ele estaria, ô Lucas? Ele está amando em algum lugar que não é na região metropolitana de Porto Alegre. Olha que bonito, né? Um homem apaixonado, né? Ele está amando fora do Porto Alegre. Vive um grande momento. Vive um grande momento. Vive um grande momento, com certeza. Então, tá bom, amanhã tem mais, né? Amanhã tem mais. Então, tá certo, combinado. Amanhã tem mais Donos da Bola.